Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje a gente vai falar sobre a influência da pandemia na atração de talentos. Será que esse período desafiador tem trazido de uma forma geral uma maior humanização e mais inclusão para o dia a dia corporativo? E além disso, a gente vai debater também um viés importante. A gente quer entender também se os candidatos estão sendo mais criteriosos na forma de avaliar uma proposta de emprego. E para conversar hoje com a gente, a gente recebe aqui o Rodrigo Viana, fundador e sócio da Talences, e o Alisson Arder, que é responsável pela área de diversidade e inclusão também da Talences, e da Maple, que é a divisão da Talences responsável por essa área. A Talences é uma consultoria de recrutamento especializada em cargos de média e alta liderança. Muito boa noite, Alisson e Rodrigo. Sejam bem-vindos ao InsiderCast. Olá, boa noite. Boa noite, Bárbara. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, Ali. Bom estar aqui contigo também. Vai ser um bate-papo muito bom. Espero que vocês gostem. Vamos falar um pouco sobre diversidade, inclusão, pandemia, processo seletivo e assim por diante. Tem muita história boa para contar. E um grande prazer em estar aqui com vocês. Exato. Boa noite, boa noite a todos e todas. Prazer em conhecê-la, Bárbara. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Bom, e para conversar aqui com a gente, como sempre, a gente tem também a companhia deles. Fábio Oliveira e sua nave maravilhosa da cidade de Oz. Boa noite, Fá. Tudo bem com você? Opa, Bárbara. Boa noite, boa tarde e bom dia. Não sei que horário os Insiders estão ouvindo agora ao InsiderCast. Mas eu estou muito animado com o papo de hoje. Quero dar as boas-vindas ao Rodrigo, ao Alisson, dois craques aí do recrutamento e seleção, diversidade e inclusão. E também dar as boas-vindas a Cleiton Lúcio, direto da sua nave de Santos. E aí, Cleiton? Está muito calor aí em Santos ou esfriou? Olha, Fábio, aqui está um calor, digamos, infernal, por incrível que pareça. Boa noite, boa tarde e bom dia, Insiders, dependendo do horário que vocês estiverem nos ouvindo. Rodrigo e Alisson, muito obrigado por aceitar nosso convite. E oi, Bárbara, também. Mas começando, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês da seguinte maneira. Esse período tem sido muito desafiador e tem trazido muitas novas questões para o mundo corporativo. Mas eu gostaria de saber se, de uma forma geral, esse período também trouxe mais humanização para o mundo corporativo. O que vocês acham disso? Bom, vamos lá, Cleiton. Acho que primeiro, colocando o que o Fábio falou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que os Insiders vão ouvir aí o podcast. Mas a verdade é que é boa noite, né? Nós estamos gravando agora à noite. São sete horas da noite para nós. E estamos à noite em casa, né? Normalmente nesse horário. O ponto é que nós estamos de dia em casa. De tarde em casa e de noite em casa também. Nosso escritório de trabalho se tornou a nossa residência. Um espaço da casa. Muitas vezes com um filho, né? Meu filho estava aqui até agora há pouco batendo papo com o Fábio antes de começar o podcast. Então, a vida... Eu acho que, de alguma forma, a pandemia e as pessoas terem... Têm sido tolidas a liberdade de cada um delas ou deles de saírem de suas casas para poderem trabalhar. E as empresas terem tornado o ambiente de casa o seu ambiente de trabalho. Naturalmente já leva a empresa a um toque mais humano. Porque as pessoas têm problemas. As pessoas têm atividades de casa. Têm interrupções durante uma reunião. Coisa que numa sala fechada de uma empresa, se o celular não toca, não tem nada. Não há interrupção naquele momento na reunião. Então, acho que esse é o primeiro passo. Que eu acho que não necessariamente as empresas se tornaram mais humanas. Mas as relações entre os colaboradores das empresas se tornou mais humanas. Então, hoje eu faço uma reunião com um cliente, por exemplo. Ou eu entrevisto um candidato. Diretamente eu, Rodrigo, pessoa física, e o candidato ou cliente ali, pessoa jurídica. Esta relação ficou mais humana. O processo de humanização das empresas é uma questão cultural. E aí eu acho que vai de cada empresa aproveitar o momento que nós estamos vivendo. E essa reflexão que a gente está passando para fazer o mergulho dentro da sua cultura. E entender o quanto você pode colher algum tipo de benefício de tudo isso que está acontecendo. E trazer isso para a sua cultura para criar um ambiente de colaboradoras e colaboradores mais engajados. Não dá para falar de humanização sem falar de diversidade e inclusão. Com base nesse tópico, eu queria fazer essa pergunta para vocês dois. Vocês notaram que houve uma mudança de mentalidade das empresas? Ficou muito mais... Floresceu ainda mais durante esse período? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? O que vocês têm notado? Já faz um ano que a gente está durante o período desafiado da pandemia. Qual que é a análise de vocês sobre esse momento atual com relação à diversidade e inclusão? Bom, eu vou começar. O Ali depois me completa, que ele está no tema. Eu acho que eu vou tentar falar de um espectro maior. Depois você aprofunda ali. Vamos dividir a pandemia em dois momentos. Vamos dividir o começo da pandemia. Vamos voltar a março de 2020. E vamos traçar uma linha, pelo menos até setembro do ano passado. Esse período, eu diria que foi um período nebuloso. É um período que não havia nenhum tipo de sinalização do que poderia acontecer no mundo. Na economia, nas empresas, no mercado. Porque era um período que não havia vacina. Não havia nenhum tipo de sinal de que a vacina poderia acontecer. Uma cura. A pandemia completamente fora do controle naquele momento. Mundialmente falando. Hoje está mais fora do controle aqui do que em outros lugares. Nesse período, Fábio, eu acho que primeiro as empresas tiveram que olhar para dentro de casa. E fazer uma série de ajustes nas suas estruturas. Para se preparar para um novo mercado que estava chegando que a gente não sabia qual seria ainda. Quando eles fizeram esse ajuste, infelizmente, diversidade, inclusão, liderança feminina. Todos esses pilares perderam muito espaço. Perdeu o mercado, perdeu a economia. Consequentemente, muitas das ações que vinham sendo construídas, ações afirmativas pelas empresas, se perderam naquele momento. Mas aquele é um momento de guerra. E eu vou traçar uma outra linha que vai de outubro do ano passado até março desse ano. Passado aquele período de setembro, a economia começou, por mais que de uma forma ainda muito devagar e contida, a ter uma retomada. E as empresas começaram a trabalhar de novo o guarda-chuva de pessoas. começaram a olhar para esse espectro e falar, bom, eu preciso contratar aqui, aquela área está desfalcada, aquela pessoa, infelizmente, deixou o trabalho porque teve que cuidar do filho, cuidar da filha, e acabou deixando o trabalho porque não tinha condição, mudou para uma outra cidade, e assim por diante, por várias razões. Então, esses buracos foram sendo preenchidos nas organizações. Eu acho que o tema de diversidade e inclusão, ele é um tema que ele passou por esse período. Com as suas perdas naquele momento, ainda não recuperou esse espaço. Não recuperou. Porque a gente tem um número muito grande de desempregados no Brasil, nossa taxa de desemprego hoje está batendo recorde, e isso, naturalmente, tem um impacto em minorias e um impacto em minorizados, sim. Porque essa é a sociedade e o mercado de trabalho que atua no Brasil. O que a gente sente desse lado é que empresas que sempre foram engajadas no tema, continuam fortemente engajadas no tema. Não deixaram isso de lado, mesmo num momento mais difícil. Empresas que não estavam engajadas naquele momento, hoje começam a enxergar esse espectro, porque é uma coisa que está muito forte na mídia, muito forte no mercado e com muitas ações afirmativas. A gente está falando agora de ESG, que fala de social principalmente. Começar a falar de social, as empresas têm que mergulhar nesse tema, porque é a boa da vez no momento, o ESG. Então, eu acho que agora, talvez a gente enxergue, nos próximos ciclos de gestão e de recrutamento, a gente consiga enxergar a diversidade de uma forma mais ampla. Mas nesse momento ainda, toda essa área de diversidade, minorias, minorizados, liderança feminina, infelizmente foram duramente impactados pela pandemia. Ali, quer complementar? Sim, sem dúvida. E acho que trazendo até mais alguns pontos aqui interessantes, mais do dia a dia, quando a gente recebe muito contato de empresas, ou até fazemos contatos com empresas, para entender um pouco do momento de diversidade e inclusão delas, a gente acaba entendendo muito forte qual é o posicionamento, ou que tipo de posicionamento ela quer ter, quando a gente pensa em atrair talentos diversos. Então, acho que, como o Rodrigo falou, empresas que já estavam muito engajadas nesse tema e agora retoma muito forte, a gente vê uma preocupação que acaba sendo da companhia como um todo. Hoje, como consultoria de recrutamento e seleção, o nosso principal ponto de contato são sempre os RHs das empresas. A área que, normalmente, diversidade e inclusão é a porta de entrada. Só que, ao longo dos processos seletivos, a gente vai entendendo quão maduro está, de fato, a empresa quando a gente vai começar e falar com os gestores sobre. Então, acho que um ponto interessante nesse sentido é que a gente tem entendido uma abertura muito forte das outras áreas que não são porta de entrada de inclusão para poder entender, para poder receber perfis diversos. E isso já logo no briefing inicial da posição, quando a gente vai precisar entender um pouco melhor do projeto, enfim, um pouco das especificidades da vaga, do que anteriormente. Anteriormente, a gente entendia que era muito mais um esforço do time de recursos humanos para melhorar a diversidade da empresa. Acho que hoje a gente já vê uma conscientização forte por parte das áreas de negócio também e ser uma demanda dos próprios gestores. Então, acho que esse segundo período que o Rodrigo comentou, no dia a dia, acaba trazendo muito esse perfil, essa diferença também, de acordo com... Antes do período. Alisson está falando de recrutamento, das etapas, enfim, dos candidatos, que a empresa proporciona para a atração desses talentos. Mas eu queria saber de vocês, vocês acreditam que os candidatos também querem entender melhor esses processos de diversidade e inclusão nas empresas? Quais seriam os itens desse tema que são mais questionados por esses candidatos? Vou pedir para o Alie começar, porque ele é de uma geração que vem transformando o mercado de trabalho, que são os millennials. O Alie ainda pega um pouco da geração dos millennials. Eu já sou de uma geração um pouco mais velha, mais experiente, eu diria. Mais velha não é legal, mais experiente. E eu acho que é importante o Alie dar um pouco desse depoimento, porque eu acho que tem a ver com essa transformação que a geração dos millennials trouxe e esse questionamento positivo em relação à diversidade nas empresas. Depois eu complemento. Vamos mandar lá, Alie. Legal, legal. Sim, a gente tem entendido e escutado muito de diversos candidatos, quando a gente faz uma primeira abordagem, ou vai falar um pouquinho sobre a empresa, eles buscam entender muito como que está a composição do time, da área em si, que possivelmente ele vai trabalhar. Então, a gente parte ali de um aspecto um pouco micro, para ele entender qual que é o cenário que ele vai encontrar ali naquele projeto, naquela posição, para, a partir daí, partir para o escopo, para o cenário um pouco mais macro, entender até o posicionamento da empresa em relação a alguns temas. Acho que, ultimamente, a gente tem visto posicionamentos fortes e também omissão de alguns posicionamentos de empresas, quando a gente fala nos temas de diversidade e inclusão, então, acabam se posicionando apenas em alguns recortes de diversidade, outros também acabam não se posicionando em si. E hoje a gente vem com uma geração de candidatos, e aí, sem pautar realmente geração Y, Z, Milene, enfim, mas é uma geração realmente que, para poder dar um próximo passo de carreira, vai levar muito em consideração o posicionamento da empresa em relação a alguns temas. Acho que a política trouxe muito isso também, a pandemia trouxe muito isso, então, empresas se posicionando publicamente sobre alguns pontos, e, obviamente, as pessoas acabam tendo ali uma preocupação muito forte de entender como está a composição do time, se ela vai entrar num time predominantemente masculino, o que a empresa prega hoje de diversidade, se ela possui algum grupo de afinidade internamente, se ela olha o tema de uma maneira estratégica ou não. Então, isso, diferente de um tempinho atrás, acabou entrando em questões de recrutamento, principalmente partindo dos candidatos, essa preocupação. Então, acho que pensando um pouquinho de novo, trazendo o cenário tanto pré quanto pós pandemia, a gente realmente vê candidatos muito engajados, de fato, para entender como que é o clima interno da empresa. E aí, o clima, pensando especificamente em diversidade, em posicionamento, principalmente. Deixa eu fazer um adendo de uma coisa que eu acho que é legal colocar o que o Ali falou, que hoje, frente à realidade das organizações e das pessoas, você não consegue mais desassociar hoje a pessoa física da pessoa jurídica. E por várias razões. Primeiro porque a pessoa, a partir do momento que ela vai para o mercado de trabalho, se torna uma figura pública. Está lá no LinkedIn, está lá no Facebook, está lá no Instagram, está lá no Pinterest, em outras redes sociais, outras mídias também. E a pessoa não consegue mais desassociar. Então, hoje, um candidato, quando, por exemplo, vai fazer, vai entrar numa determinada empresa e vai fazer a entrevista com o gestor, não é só o gestor que está entrevistando ele. É o inverso. O candidato também entrevista o gestor. Porque ele vai entender, como o Alisson falou, o posicionamento político. Infelizmente, a gente está num ambiente hoje muito polarizado. E essa polarização hoje no Brasil atrapalha até, muitas vezes, os processos letivos. Que as pessoas dizem, ah, mas eu não quero trabalhar com esse cara porque ele gosta de verde, eu gosto de branco. E tudo bem. Por quê? Porque eu vi no LinkedIn dele, porque eu vi no Facebook dele. Então, hoje, essas coisas se misturam muito. Então, eu costumo dizer que cada executivo, ele passa a ter um DNA que é um DNA que não consegue mais associar uma coisa da outra. Então, muitas vezes, um candidato, ele está escolhendo entre uma empresa e outra. Então, ele tem lá uma empresa X, uma empresa Y. Um mais digital, outro menos digital. Para ele, não é mais tão importante. Mas é importante. Se essa empresa industrial, por exemplo, versus digital, se a industrial tem um posicionamento socioambiental positivo, de cuidar do meio ambiente, ter um pilar de responsabilidade social com a comunidade, eventualmente, ao redor da indústria, ter uma série de ações afirmativas sobre o tema, ele pode escolher essa empresa ao invés da digital, que ele é muito mais conectado. Por quê? Porque o ambiente tem mais a ver com ele. O chefe, o gestor dele, eventualmente, que vai ser o gestor daquela posição, ou o presidente da empresa, mas referência a determinado tema ligado à diversidade. Uau, que positivo. E a pessoa escolhe essa outra companhia. Não é mais o salário que vai fazer a pessoa ir. Não é mais um ou outro benefício que vai fazer a pessoa mudar. Hoje, pós-pandemia, alguns benefícios fazem mais sentido que outros para alguns. Mas o que vai fazer no final do dia, hoje, é cultura. E a cultura não é só a organização que oferece, mas quem está dentro dela também. Então, é muito importante que as pessoas entendam que não há mais como desassociar essas duas imagens. Hoje, a pessoa, ela é tanto pessoa física como jurídica dentro do trabalho e fora do trabalho. Afinal, estamos nós em casa aqui falando de trabalho e etc. o dia inteiro. E somos todos pessoas físicas também, trabalhando na pessoa jurídica dentro de casa. Sensacional a sua fala, Rodrigo. Durante a fala do Alisson, eu realmente percebi isso, que é o seguinte, há muitas gerações, talvez, atrás, o principal foco era realmente o salário, o dinheiro em si. As pessoas não se apegavam tanto a, por exemplo, a mentalidade da empresa ou os rumos que a empresa gostaria de seguir ou então quais são as causas ou os valores que a empresa pregava. mas eu acredito hoje, percebendo com essa mudança com a pandemia, que as pessoas realmente elas começaram a ver realmente o trabalho como extensão da vida delas mais do que nunca. Eu acho que infelizmente você acabou respondendo a minha pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim para que a gente possa aprofundar um pouco, tá? Que é o seguinte, né? Continuando falando sobre os candidatos, sobre eles terem interesse nas empresas e saberem mais das empresas, vocês acreditam também que os candidatos eles se apegam muito ao fato de como a empresa vem se posicionando em relação à pandemia durante esse momento? Bom, eu vou dar um exemplo assim depois o Alisson me completa. Nós temos nós temos empresas hoje que tem obviamente a mobilidade como 100% hoje em casa, todo mundo home office. Eu tenho empresas hoje que fora da fase roxa, na fase vermelha, tem que trabalhar quatro dias por semana na empresa, num dia fora. Essas empresas que tem essa mentalidade neste momento de pandemia, elas têm muito mais dificuldade de atrair o talento do que empresas que estão trabalhando com mobilidade, né? Porque hoje, cá em Cremó, já não é um diferencial competitivo, você pensar em home office, em mobilidade. Já não é mais, né? Porque praticamente todas as empresas, a gente fez uma pesquisa sobre isso, que eu vou até puxar os dados aqui, que fala sobre isso. As pessoas acreditam que no futuro, as empresas vão trabalhar, as pessoas vão trabalhar em casa de duas a três vezes por semana. 54% entende que dessa forma. 6% entende que só uma vez por semana. Quer dizer, se você tem de 100% de uma amostra, 6% de uma amostra acredita que nós vamos trabalhar uma vez por semana em casa e quatro vezes fora, está muito claro de que se a empresa não se adapta e não se adequa a esse novo ambiente, esse novo momento, ela vai perder. Ela vai perder. Porque na hora da escolha, definitivamente, o candidato não vai e mais do que a atração, tem a retenção também. Aqueles profissionais que, por exemplo, querem se mudar para o interior, querem de repente morar a 40, 50 minutos de São Paulo e vir para a empresa duas vezes por semana aqui trabalhar em São Paulo, deixar um apartamento aqui, alguma coisa, ou fazer um bate-volta, essa pessoa vai olhar e ele é um talento e fala, cara, eu não vou trabalhar nessa empresa que tem seu cinto. Então, eu acho que o posicionamento deles em relação a esse um ponto simples que eu estou trazendo, mas eu acho que em relação a tudo, porque hoje nós estamos passando por um momento difícil no país, uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise do mercado em si, muita gente quebrando, quer dizer, se a pessoa não tem o mínimo de, não vou dizer apego, mas afeto ou cuidado com uma situação como essa, eu acho já na troca ela já sai perdendo em qualquer aspecto. Então, é importante que a empresa também saiba se posicionar, responsabilidade social hoje, social, são temas altamente relevantes para qualquer empresa, aproveitar o momento para reerguer a economia e o ecossistema econômico de uma cidade ou de um país como o nosso que está duramente afetado. Esse é o momento de fazer isso, de começar pelo menos. Ali, quer me complementar alguma coisa? Sem dúvida. E eu acho que um outro ponto, dois pontos também bem importantes para poder complementar, acho que primeiro, as empresas que hoje acabam não tendo esse tipo de visão de flexibilidade, de fato escutar os seus funcionários e até mesmo se posicionar diante dessa crise de saúde pública, a gente vem com outro dois fatores, acho que uma, diversos estudos durante a pandemia acabaram saindo de diversas empresas para medir a produção, na verdade, a rentabilidade dos funcionários trabalhando de home office e, assim, foi quase unânime a produtividade aumentando dessas empresas, pensando nos profissionais que trabalham de home office, acho que esse é um ponto que é um fator super importante que as empresas inclusive podem utilizar até para justificar esse posicionamento, acho que esse, além, obviamente, do cenário global de saúde pública. E o segundo ponto é a retomada até de um viés que antes da pandemia era muito procurado também pelos próprios candidatos, que é um pouco do work-life balance e, principalmente, da qualidade de vida. Então, antes da pandemia, a gente via um cenário muito forte onde muitos candidatos procuravam, de fato, até morar próximo aos escritórios e ainda assim valorizando bastante um dia de home office, pelo menos. E agora, acho que intensifica um pouco mais, até depois da introdução do próprio Rodrigo, onde hoje você mora, onde você mora é o seu escritório, onde você trabalha, você passa ali 100% do tempo no único ambiente, basicamente. As pessoas têm procurado durante esse período ter essa flexibilidade de mobilidade. Então, como o próprio Rodrigo falou, poxa, ir para o interior, ir para o litoral, ir para lugares mais tranquilos, ir para lugares com áreas verdes e, ao mesmo tempo, continuar produtivo e continuar trabalhando. Então, a gente acaba entendendo também um upgrade desse processo de qualidade de vida durante essa pandemia e que eu também entendo que vai prevalecer e, obviamente, pós-pandemia. Então, essa mudança de mindset pensando em qualidade de vida e, realmente, você ter essa flexibilidade de mobilidade, de poder trabalhar de qualquer lugar. Gente, só durante a fala de vocês, vocês foram falando sobre mudar no interior e tal, eu trabalho com a internet desde 2008 e exclusivamente, centralmente, com a internet desde 2010. E, assim, durante a pandemia eu fiz algumas coisas que não deveriam ser feitas. Por exemplo, eu fui para algumas cidades do interior durante a pandemia e eu sou de Santos. Eu nasci em Santos, morei em Santos toda a minha vida. E, assim, para mim, ir para o interior durante algum tempo e ter uma vida no interior foi um choque de realidade muito grande e eu realmente refleti durante esse período se realmente seria válido uma mudança para o interior porque é um choço de vida totalmente diferente. E, naquele momento, ficou muito claro para mim que, graças a Deus, eu trabalho com a internet, graças a Deus, eu posso trabalhar de onde que eu quero e eu posso ter essa escolha e eu acho que isso ficou muito claro na fala de vocês que, realmente, os profissionais hoje escolhem muito mais uma qualidade de vida do que um salário em si porque, muitas vezes, empresas distintas vão oferecer, talvez, um pouco mais de salário mas eles vão se pegar muito mais na qualidade de vida e na praticidade e também nos valores. Foi muito legal falar de vocês. Obrigado, gente. Legal. Poxa, vocês deram uma aula aqui dos conceitos, dos itens que são valorizados pelos candidatos. Eu queria entrar um pouco mais a fundo nessa temática para falar exatamente de temas como, por exemplo, as questões de posicionamento que a empresa passa para o mercado. A gente tem visto que os candidatos estão cada vez mais atentos também a esse tipo de movimento. Como que a empresa se posiciona com relação à diversidade e inclusão e se realmente o discurso vai dar ação à prática. Isso é um fato importante. Eu queria fazer uma pergunta para vocês com referência ao gestor. Recentes pesquisas mostram que as empresas não deixam as empresas, as pessoas não deixam as empresas depois de estarem empregadas por conta da empresa em si, mas por conta da gestão. Como que o candidato consegue avaliar isso antes da entrada no mercado, antes da entrada na vaga de trabalho? Eu queria que vocês pudessem dar essa dica para quem está procurando uma colocação, achou a empresa perfeita, o perfil perfeito, mas ainda não sabe como vai ser a rotina diária com o gestor. Olha, Alia, depois se quiser complementar, porque acho que você vive isso até mais na pele do que hoje em dia. Mas, eu acho que a primeira coisa eu falei em um dado momento aqui, que não é mais o gestor entrevistando o candidato, é o candidato entrevistando o gestor, o candidato entrevista a empresa. E isso, na verdade, não é uma coisa que pode soar mal para a companhia. Se você fizer perguntas inteligentes, importantes, interessantes, principalmente para quem vai te contratar, para o seu gestor direto, é muito positivo, desde que naturalmente haja abertura, no bate-papo, uma conversa para isso, mas se você faz perguntas interessantes para entender como é que aquela pessoa que está do outro lado da mesa, que vai ser o seu chefe, pensa, é um bom começo. E naturalmente, por mais que a cultura da empresa seja muito inclusiva, as relações corporativas, a política corporativa, ainda é um processo em transformação. Então, muitas vezes, a empresa tem uma cultura inclusiva, mas tem dois ou três gestores lá dentro que não são inclusivos. Ponto. E eles são importantes para a empresa, ou as pessoas não percebem, ou há todo o ambiente com tempo de casa que não querem demitir a pessoa, e a pessoa fica lá dentro de uma cultura super inclusiva, não sendo inclusiva. E isso acontece muito. Então, eu acho que nesse sentido, a primeira dica que eu dou aqui, Fabio, é que as pessoas realmente entrevistem a empresa, entrevistem o gestor. Para depois, é aquela coisa, aquela coisa, você sabe exatamente onde você está pisando. Claro que o medo do desconhecido é natural, claro que o primeiro dia na empresa, a primeira semana, o entendimento das pessoas, das relações, como se comporta, é muito normal. se você tentar pesquisar na internet, talvez você não consiga colher tanto conteúdo assim. Para nós hoje, eu falo pelo nosso papel aqui de hunters, de consultores, 90% das perguntas no final do dia que vem de um candidato que vai para uma determinada empresa, estão ligados a isso hoje. Você tem notícia do gestor, da área, da cultura, das relações internas, e a gente nem está falando de salário. Não está falando de nada que é tangível. Então é muito intangível, o que torna ainda mais difícil qualquer decisão de mudança de qualquer candidato para qualquer empresa hoje. Exato. Eu acho que eu não vou complementar com muito mais coisa, mas no processo de conversas com empresas, para você mudar de empresa, mudar de posição e etc., tem um ponto que é muito forte, que é também a sua motivação. O que te faz olhar, o que te faz escutar uma nova proposta, o que te faz sair, de fato, de onde você está para ir para um novo desafio. E esses pontos, quanto melhores resolvidos internamente, você consegue aproveitar muito mais essas conversas e realmente fazer esse processo de entrevistar a empresa, de entrevistar o gestor. acho que quando você tem muito claro das coisas que você valoriza, das coisas que você gosta e que você gostaria de ver no ambiente de trabalho, esse processo em si fica muito mais fácil e fica também muito mais coerente para você falar um sim, quero assumir esse desafio com essa empresa, ou não, acho que talvez não faça tanto sentido. Então, esse processo, ele tem sim sido cada vez mais comum. Tem muitas empresas, inclusive, que acabam dividindo muito material prévio com o candidato, falando sobre a empresa, falando sobre as áreas, falando sobre cultura, para que ela tenha insumo suficiente, de fato, para poder voltar e questionar, entender o porquê e etc. Então, até as próprias empresas acabam entendendo muito da importância dessa contrapartida do próprio candidato. Acho que já passou o tempo de fato de que a empresa realmente precisa gostar do candidato e não vice-versa. Então, até porque a gente já trouxe aqui os pontos de que hoje salário não é um dos principais motivadores para uma mudança de oportunidade, uma mudança de emprego. Então, acho que vai muito nessa linha também. Eu queria aproveitar um pouco a fala do Ali, que trouxe aqui para a gente, que as empresas, algumas empresas dividem materiais com os candidatos, realmente para promover a cultura, como é o andamento, vamos dizer assim, do dia a dia ali, corporativo. E a gente falou também aqui sobre não é só salário, que faz um candidato escolher aquela empresa ou não. Mas eu queria inverter um pouco agora essa lente, essa ótica, para o lado da empresa. O que as empresas, dentro de tudo isso que a gente está fazendo aqui no nosso episódio de hoje, o que as empresas efetivamente podem fazer para atrair esses candidatos que estão buscando muito além do que uma posição, vamos dizer assim, no mercado de trabalho que antigamente era tão valorizada, vão ser um diretor, um CEO, vão ter um salário abundante, absurdo, mas o que realmente as empresas precisam fazer para atrair as pessoas e reterem essas pessoas? A pergunta é difícil porque ela é ampla, né, Bárbara? A pergunta, a gente poderia passar horas falando sobre isso, até porque eu acho que cada empresa um comportamento, uma cultura, um modelo de atração, um modelo de retenção de pessoas e a gente precisa respeitar a individualidade de cada empresa nesse aspecto. Eu acho que tem coisas que elas são comuns nas organizações hoje e aí eu tento olhar por um espectro realmente muito maior olhando para todos os níveis, desde o cara que entra na base para trabalhar, que está buscando o primeiro emprego até eventualmente o CEO da companhia. Tirando aí os desafios, as questões que são inerentes a cada companhia, eu acho que um dos temas principais hoje quando se pensa em cultura é o que que esta empresa devolve para a sociedade, né? Então, já não vamos mais entrar no mérito daquela questão do que a empresa produz. Então, ah, mas a empresa produz tabaco e eu não fumo. Ah, a empresa trabalha com bebida alcoólica e eu não bebo. Não importa, é uma empresa, é uma organização, é um produto, independente se vai ou não vem, você pode ter as suas crenças de querer ou não trabalhar em determinados segmentos, mas isso não muda. O que eu acho que é importante quando se pensa em cultura hoje é aquele pilar, aquela tríade que a gente está falando hoje em ESG, que envolve environment, né, que é meio ambiente, que envolve social, que aí envolve realmente o senso de comunidade, o que que eu devolvo para a comunidade hoje, para o social, vamos dizer assim, e o terceiro ponto que é corporate governance, né, que seria a governança corporativa. e aí a gente vem aí de períodos em que as empresas aí acabaram sendo punidas por problemas passados aí em relação a negociações estranhas, aquela coisa toda que aconteceu aí através da Lava Jato, e esse tema de governança ficou cada vez mais forte, as empresas hoje com capital aberto, as empresas hoje têm os seus acionistas, têm ação na Bolsa, têm obviamente que entregar para esse acionista um book de sustentabilidade todo ano falando das suas ações, então esses três pilares deixam o candidato talvez mais tranquilo de falar o seguinte, puxa, estou de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com o futuro do mundo, que se preocupa com o social e que tem uma governança para reger os seus processos de atividades internas para a manutenção de um ambiente sadio, né, então esses três pilares talvez sejam o começo de um processo ainda muito novo no Brasil, a SG é uma coisa muito nova ainda, mas sejam o começo de um processo para mostrar a idoneidade daquela organização. Quem faz a empresa depois, claramente, de todos esses processos são as pessoas que estão lá dentro, né, então não tem como você fugir, né, o que vai fazer uma empresa, o que vai atrair as pessoas, etc, são as pessoas que estão lá dentro, porque o desafio é inerente a cada empresa, cada um tem o seu, a cultura, cada um tem a sua, mas esse pilar realmente de como eu me mostro para o mercado de uma forma profissional, aliado às pessoas que eu trago para dentro da organização que constroem a minha cultura são para mim os dois fatores que vão atrair, reter ou não atrair ou não reter as pessoas dentro da organização. E aí, trazendo um outro ponto também que está muito latente hoje no mercado, né, que é o assunto de marca empregadora, employer branding, né, acho que todos os pontos dos pilares que o Rodrigo trouxe, né, que são pilares aí de fato mais corporativos, né, como que eles são tangibilizados no dia a dia, né, então isso vai desde o processo seletivo inicial, então como que a empresa, os recrutadores acolhem aquele candidato, né, que tipo de troca que eles fazem aí ao longo do processo, né, desde ali o processo de admissão, o processo da proposta, enfim, acho que essa parte de acolhimento, né, de você ter uma tradução muito forte da sua cultura, do seu posicionamento, das pessoas que trabalham em ações práticas, né, durante o processo de contratação e depois no dia a dia do trabalho, acaba também fazendo muita diferença, né, na hora que o candidato vai escolher ali mudar de emprego, né, ou vai topar um desafio com a própria empresa, né, então acho que esse é um outro ponto bem importante que as empresas têm prestado bastante atenção, né, então, poxa, legal, eu falo aqui sobre diversidade, né, se a pessoa entra na minha página do LinkedIn ali, tem diversas publicações, mas durante o processo seletivo eu não mostro essa diversidade, né, não vou, não mostro ali um gestor, uma gestora mulher numa indústria para entrevistar o candidato, né, ou um profissional negro sendo que eu tenho ali ações afirmativas, então, como que você traduz, né, tudo isso que acaba sendo um pouco mais midiático que você consegue mostrar, né, através de sites, através de redes sociais para o processo seletivo em si, né, como que você tangibiliza tudo isso na prática, né, acho que esse é um outro ponto que as empresas precisam prestar bastante atenção, né, e de não só trazer as ações, né, de uma maneira estratégica, corporativamente falando e não resumida em práticas. Gente, agora eu queria fazer uma pergunta ligada a habilidades, né, a gente sabe que durante o período de crises, né, quando as crises acontecem, os profissionais são mais colocados à prova, e eu queria saber agora, quais são as habilidades hoje, né, as soft skills, hoje que os empregadores estão mais de olho, e se houve alguma mudança nesse campo durante a pandemia. Eu vou falar de três, Ali, depois se quiser me corrigir, espero não pegar as suas, mas eu acho que tem três habilidades que são muito importantes hoje, a primeira delas, uma delas, não necessariamente em ordem, é a capacidade analítica da pessoa, e isso tem sido cada vez mais colocado à prova nos processos, porque hoje tudo o que você faz é através de dados, né, antigamente você tinha, as áreas de BI nasceram em virtude dessa necessidade de você tratar melhor os dados, né, informação, conhecimento, dados, informação, conhecimento, uma tria de que é a sequência aí de quando você pega os dados, transforma em informação e transforma em conhecimento para a organização, então toda a área que você está hoje, independente se você está em vendas, marketing, RH e etc, você vai lidar com dados em algum momento da sua carreira, então uma das coisas que tem sido cada vez mais demandadas pelos requisitantes a capacidade analítica. Eu acho que a segunda delas, eu colocaria como uma visão holística do negócio, uma visão 360, ou seja, é uma pessoa que ela não está simplesmente entrando numa área de finanças para fazer, de repente, contas a pagar e ela não entende o que faz a organização, qual é o produto dessa empresa, quais são os KPIs de avaliação de uma organização como essa, se tem ação listada na bolsa, ou seja, a internet, o Clayton trabalha há tanto tempo com a internet, eu trabalhei com a internet lá em 97, de 98 até 2004, então eu sou até de uma geração bem mais experiente, mais vivida talvez do que a sua, não vou dizer, mais velha. Então assim, a internet nos deu uma capacidade de você conseguir saber de qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer lugar, que faz com que a empresa exija daquele candidato que ele entenda do negócio. Então, olha cara, se você, existe tantas mudanças de carreira dentro da empresa, está em uma área, vai para outra, vai de um produto, vai para outra, vai para uma área de finanças, uma área de supply, é tão comum isso? Então se a pessoa não conhece o negócio hoje, ela está fadada a ficar limitada a uma área e aí naturalmente corre risco com a sua carreira de ficar uma carreira mais limitada. Último ponto que eu coloco aqui, eu acho que é inteligência emocional. E aí eu vou tirar um pouco do técnico, do hard skill aqui e vou trazer para os soft skills. Pessoal, estamos todos passando por dias muito difíceis, então você conseguir controlar a sua cabeça, suas emoções, ser uma pessoa centrada, focada naquilo que você tem que fazer, produtiva, trabalhar de forma muito clara essa inteligência emocional para não deixar o trem descarrilhar, é uma arte, é uma arte. Às vezes você não consegue sozinho, busca recurso para isso, terapia, psicólogo, não importa. O que importa é você estar bem com a sua emoção, bem centrado com os seus chakras alinhados e forte, sólido, porque a empresa, o cargo que você está vai exigir isso de você. Então talvez sejam três pontos que eu coloque, dois mais técnicos e um mais de soft, de comportamento mesmo, que eu acho que são muito relevantes nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, esses processos seletivos mais diferentes, vamos colocar assim. E aí eu assim, não vou acrescentar novas habilidades, mas acho que é muito mais para talvez personificar situações onde realmente essas habilidades acabam trazendo um perfil de profissional que também hoje tem sido muito demandado das empresas, que a primeira é a adaptabilidade, então está muito relacionado aí de fato com a inteligência emocional que o Rodrigo acabou de trazer, então profissionais que se adaptam facilmente às situações, às estruturas, acho que isso acaba sendo muito importante, porque a gente tem vivido muitos ecossistemas diversos no sentido de poxa, a gente está seguindo por esse caminho, mas amanhã a gente pode mudar o rumo, então a gente nunca sabe de fato o que nos espera amanhã, isso inclusive acaba sendo uma mentalidade de algumas empresas, óbvio que você tem todo o planejamento ali de negócios, etc, mas poxa, você precisa ter uma habilidade de adaptação muito fácil, a gente viu isso do dia para a noite ali do começo da pandemia, empresas que não estavam com processos de digitalização, de transformação digital, precisando fazer isso da noite para o dia, basicamente, e depois disso a gente tem visto muito dessa habilidade, que na verdade é um conjunto de habilidades que acabam influenciando muito de como que você age em determinadas situações, e o segundo estaria muito mais relacionado à capacidade de você traduzir coisas complexas em coisas simples, que eu acho que também está muito relacionado com a habilidade analítica e essa visão mais 360. Hoje, como que você consegue entender um contexto que é complexo e como que você traduz isso de uma maneira simples, de uma maneira eficaz, e principalmente de uma maneira aplicável? Acho que esse é um outro ponto também que tem permeado muito posições as mais diversas e também acabam não tendo segmentos muito específicos, a gente fala de um perfil um pouco mais generalizado, de profissional mesmo, de como que você traduz coisas complexas em algo mais simples, em algo aplicável, em algo assertivo. Quanta coisa mudou no mercado de trabalho e quantas coisas novas vocês agregaram para a gente? Eu sou de uma época, eu sou, acho que da mesma geração do Rodrigo, que para entrar no mercado de trabalho na minha época com 16 anos eu tinha que ter o curso da tilografia, esse era o skill principal para você trabalhar no escritório, e agora vocês falando de tantas coisas interessantes, soft skills, perfil de liderança, questões ESG, a gente vê quanto o mercado tem se desenvolvido e vai se desenvolver ainda mais. Então a gente já está se encaminhando aqui ao final, infelizmente, no episódio, Rodrigo, e eu queria que vocês dois deixassem aqui um recado final para a nossa audiência, para os insiders e também os contatos de vocês para que eles possam absorver mais ainda esse conhecimento de vocês dois. Não, beleza, eu vou dar um recado final aqui para todos. Eu tenho participado e aí eu acho que tem uma coisa que a gente pode fazer para devolver à sociedade a doação de tempo. Eu tenho tentado doar meu tempo, mas que a gente às vezes não tenha tanto ele, tem que nos dividir em vários aqui, para tentar ajudar pessoas que estão buscando uma nova oportunidade de trabalho porque estão eventualmente fora do mercado. Principalmente no tema de mulheres, eu tenho participado de um programa de mentoria que eu até descobri hoje coisas em comum com a Bárbara porque ela participou do programa, muito legal. E aí o que acontece que eu acho é relevante. A gente começa a viver cada vez mais as dificuldades de quem está do outro lado da mesa passando por esse período difícil no mercado ainda muito incerto. As coisas aqui são muito incertas, ainda não se sabe qual o final dessa história e eu acho que no caso como está acontecendo no mundo nós não podemos construir o final. É maior do que a gente o problema que está acontecendo. Mas eu peço para as pessoas para que elas não deixem de ter esperança, não deixem de ir atrás realmente, de continuar procurando, de continuar olhando, se possível de continuar se desenvolvendo. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui como comportamento para as pessoas que é o lifelong learning. Isso é um comportamento interessante que fala sobre o aprendizado contínuo das pessoas. Upskilling, reskilling e tudo mais são temas que estão também aparecendo muito nas organizações. Então a pessoa independente do cenário difícil eu sei que é difícil às vezes você ocupar a cabeça quando você está buscando uma nova oportunidade tenta aproveitar a internet e a vastidão de conhecimento de cursos e oportunidades que você tenha para se desenvolver para se conhecer para eventualmente continuar buscando oportunidades e quanto maior esse processo de autoconhecimento quanto mais você se conhece sabe dos seus gaps sabe de coisas boas que você faz as suas fortalezas eu tenho certeza de que o mercado tira um pequeno sinal de melhora nos próximos meses eu tenho certeza que a coisa vai equilibrar para todos e todo mundo vai estar trabalhando bem e construindo aí a sua carreira então eu queria mais uma vez agradecer a Bárbara ao Fábio ao Clayton pelo convite muito legal estar aqui com vocês eu estou no LinkedIn para quem não sabe Rodrigo Viana com dois N's pode me procurar lá vai ser um prazer contactar com vocês e é isso Ali sua vez de fechar aí manda bala e mais uma vez obrigado Ali pela companhia no podcast tão legal falando tanto de diversidade de cultura de pandemia também valeu obrigado gente obrigado muitíssimo obrigado pelo convite pela oportunidade sou fã do Insidercast então eu fico muito contente de estar participando de um episódio com vocês acho que o Rodrigo trouxe uma mensagem muito legal muito de esperança eu só queria reforçar ela acho que nós estamos passando por um momento muito difícil mas que obviamente como ser humano a gente está aprendendo realmente a se adaptar e obviamente a evoluir com isso então só queria deixar de fato essa mensagem para que a gente sempre consiga olhar de fato os cenários ali sempre com o copo meio cheio e não ele meio vazio porque só assim a gente vai conseguir passar por isso fortes saudáveis inclusive então por favor mantenham-se saudáveis também estou no LinkedIn Alison Adler só me procurar lá a gente pode trocar mais algumas ideias tem o portal de conteúdo da Mappet também a gente acaba desenvolvendo ali muitos conteúdos pensando em mercado pensando em posições pensando em habilidades então tem muito conteúdo legal também para acessar quem quiser tá bom obrigado a todos que conversa maravilhosa e temos um fã do Insidercast o Alie nossa que prazer que honra ter vocês aqui Rodrigo o Alie foi um prazerzão recebê-los aqui uma honra imagina que os Insiders tenham se deliciado com esse bate-papo e a gente abordou os dois lados a gente abordou o lado da empresa e o lado do colaborador numa tacada só acho que isso foi muito legal o papo voou e se eu pudesse deixar um insight desse papo é que pro lado da empresa ela tem que mostrar realmente de uma forma genuína o posicionamento dela e se realmente ela tá fazendo aquelas ações que ela tá divulgando né pra atrair esses talentos e do lado do colaborador fica muito mais como o Rodrigo falou você precisa entrevistar também o seu gestor o seu futuro gestor conhecer um pouco mais sobre ele e até eu queria complementar tem alguns sites né que são muito consultados por exemplo Glassdoor você tem inúmeras informações das empresas lá também pode ser uma fonte de consulta externa fora da empresa né pro candidato conhecer um pouco mais sobre a empresa poxa foi uma honra contar com vocês Bah muito obrigado Cleiton muito obrigado e é com você é Fábio faço minha as suas palavras em relação a partir das empresas e partir dos candidatos eu acho que foi muito legal esse bate-papo pelo seguinte né algumas pessoas talvez ainda tenham uma mentalidade um pouco fechada em relação a lidar com a empresa né quando eu digo isso eu quero dizer o seguinte algumas pessoas talvez ainda tenham uma mentalidade ligada a financeiro né lidar apenas o trabalho como uma fonte de renda e a gente vê que a tendência mais do que nunca é realmente a empresa participar do estilo de vida das pessoas então foi muito legal esse bate-papo foi muito interessante perceber isso e foi uma honra conversar com vocês Bah é com você obrigada Cleiton obrigada Rodrigo obrigada Ali nosso fã aqui do Insidercast que honra receber você recebeu o Rodrigo obviamente também que honra saber que o Rodrigo faz parte do grupo do IVG que eu sempre digo e repito aqui no Insidercast não fosse esse trabalho maravilhoso promovido pela Edna Vassala Goldoni que também é nossa madrinha aqui de coração do Insidercast todo esse projeto que a gente está levando informação corporativa diária um dos únicos podcasts diários desse mundo corporativo não existiria isso mostra mais uma vez mediante todo esse assunto que a gente trouxe hoje aqui que realmente todo o processo vem se humanizando e mais uma vez o nosso grande chavão aqui está sempre presente nas nossas conversas hoje não poderia deixar de estar também que no final do dia são pessoas lidando com pessoas então perante isso faz parte dessa troca a gente como colaborador questionar e entrevistar os gestores para a gente ver se realmente as culturas batem se a gente se encaixa naquela proposta e enxergar muito além de como o Clayton também falou aqui do salário de propostas enfim a gente tem que realmente buscar algo maior e como o Rodrigo falou a gente devolver à sociedade tudo aquilo que a gente recebe seja da maneira que for então eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença dos meninos aqui do Rodrigo do Alisson dos meninos nossos meninos insiders aqui principais Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio e obviamente de todos vocês insiders que nos acompanham muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês se você gostou desse episódio curta compartilhe divulgue nas suas redes nós estamos em todas as redes sociais como arroba insidercast linkedin instagram facebook e se você tiver uma dúvida sugestão ou crítica é só mandar para o nosso e-mail contato arroba insidercom ponto com a gente se encontra num próximo episódio até lá